Não sei quanto tempo começou isso, a minha percepção que é mais ou menos uns seis meses, oito meses. Mas, cara, você invadiu todas as redes sociais, só se fala em você e virou meme e comentário e tal. Isso foi proposital, é uma estratégia. O que aconteceu que Trend Topics pra caramba e teu nome foi para as alturas? Cara, não sabia que ia chegar nessa dimensão, mas tudo que a gente faz é intencional. Eu tenho um campeonato de corte, alguém do meu time, certo dia, trouxe pra mim que o cara mais pesquisado do mundo foi um cara que fez uma estratégia, a Indrontate. O que era? Ele simplesmente arrumou um campeonato de corte dos vídeos que ele fala. Como assim, campeonato de corte? Eu vou te explicar. Tem um aplicativo que se chama Discord, hoje deve ter umas 5 mil pessoas fazendo corte meu, hoje. 5 mil, mas de você ou... Só deu, né? Dentro do seu campeonato. Ah, dentro do seu campeonato, tá. O cara cadastra no campeonato, tem garotos ganhando 200, 300, 400 mil por mês. Mas ele ganha com quanto? Ele usa a imagem, aumenta a bilhão. Você libera a imagem? Eu dou, eu tenho umas 10 mil horas de corte gravado, já liberei 500 e deu só esse, alvoroço. Entendi. Então nos próximos 10 anos vai ter... Vai ter muito mais coisa. Vai porque eu não paro de produzir também. Entendi. O que que aconteceu? Eu pago toda semana, então é um dinheiro vultuoso, pago muita prevenção. É, pago tem gente... Tipo, quanto? Um cara ganha 100 pau. 100 mil? É. De corte? É, por quê? Porque o cara tem lá 2, 3 milhões de visualizações, é normal, mas o cara que bate trinca... Claro. ...regaça. O que que aconteceu? Começaram a assistir tudo, meu. Tudo, tudo. Procurando tudo. E aí o lance é visualização. É. O que que aconteceu? Começaram a tirar coisas de contexto e na hora que você tira a cabeça e o final é uma polêmica. Claro. E eu não tô falando daquilo, por exemplo, você deve ter visto um vídeo de eu falando sobre dar murro no tubarão. Sério? Fih, vi. Seguinte, você tem duas mãos, não tem? O tubarão chega, você usa uma mão pra dar um murro no focinho dele. Isso aqui é muito sensível no tubarão. Só que às vezes você pode errar, ele pode arrancar a sua mão. Enquanto ele tá comendo uma mão, você dá o focinho de novo aqui, ó. Não, parece que eu fui lutar com o tubarão, só que eu nunca falei isso. Eu disse que eu vi num treinamento, num livro de nisso. Aí os caras cortam só. É, e aí o Whindersson Nunes foi lá gravar e tipo, vou lutar com o tubarão, eu sou o Pablo Marçal. Então acabou com tudo. Entendi. Se eu me incomodo com a zoação, se eu me incomodo com os memes, hoje eu não me incomodo mais. Porque como eu falei, não foi algo que começou. Não foi uma história que começou agora. Então, o Pablo, desde quando eu conheço ele, ele é disruptível. Ele incomoda as pessoas. Desde quando eu conheço ele, ele era o Pablo doidinho. Porque ele fazia coisas diferentes de todo mundo. Então ele sempre foi zoado. E ele nunca importou com isso. Pra ele é muito leve. Ele é muito forte. Então eu vou me preocupar pra quê? Sobre eles estarem fazendo memes, essas coisas do meu pai, eu acho interessante. Porque eles fazem isso, aumenta, expande, tipo, pra outras pessoas saberem mais dele. E elas ficam fazendo isso com inveja. Mas eu quero ver elas chegarem onde ele chegou. Ou seja, aí a galera do Discord, dessa conversão, eles falaram, você vai me pagar se for de polêmica? Aí eu fiz isso, né, cara? Sem polêmica, 500 mil, com polêmica 40 milhões? Lógico que eu vou pagar. Frita aí. Aí, meu amigo, foi um desordem. Tinha hora que eu não acreditava nos cortes. Falava, eu não falei isso, não. Tinha hora que eu não acreditava nos cortes.